Hoje estamos aqui e eu vou mostrar como criar a Ultimate Feminazi. Bom, o nome. Você coloca o nome de alguma feminazi que você conheça. Eu conheço essa daqui, que é uma pessoa bem legal. A origem pode ser qualquer uma, a minha vai ser hegemônica. O tipo do corpo tem que ser o muscular. Mulheres tem músculo, sim. A cara. Bom, procuro um... Vou botar um rosto de bonitinha, tipo recatada do lar. Para mostrar que a recatada também pode ser brutalmente sanguinária. Tem uns rostos aí... Bem... Interessantes, né? Mas isso aqui é perfeito. Olha a serenidade. Bom, cabelo. Você pode usar os cabelos mais variados. Geralmente, se eu não fosse baseado numa pessoa que eu conheço, eu usaria ou esse aqui. Ou esse aqui, mostrando que a mulher também pode ter o corte masculino. Mas como eu estou fazendo uma pessoa que eu conheça, vai ser esse aqui. E a cor do cabelo... Bom, infelizmente esse jogo é machista e não deixa a gente botar cabelo verde e azul. Então, tem que ser o... Esse aqui mesmo. Bom, e pelos. Bom, pelo menos 50% do corpo tem que ter com pelo. Mas aí fica a seu gosto, né? Brincadeira, gente. O jogo não tem pelo. Bom, vamos botar tudo em força, porque as mulheres são muito fortes. Elas não precisam de mais nada. Elas não precisam de mais nada. Sua força, elas são superiores aos homens. Vamos criar. E depois eu vou continuar com a próxima parte. E que é isso, seu macho opressor? Bom, vamos lá, o capacete. A gente vai usar um que cobre todo o rosto, porque a mulher não é pra ficar sendo objetivada pela sua beleza. E sim pela sua força. Vamos ver algum aqui. Caraca, esses aqui são demais. Acho que vai ser esse mesmo. Bom, armas. A gente vai usar uma arma bem poderosa. Escudo. Bom, mulheres não precisam de escudo. Escudo é coisa de homenzinho. Mulher tem resistência à dor graças às cólicas e podem sangrar à vontade que não dá em nada. Então, vamos usar duas armas e mostrar o verdadeiro poder feminino. Aqui também, só pode usar coisa que cubra bastante. Isso, tem que ser tipo assim, ó. Essa daqui é ideal. Tem que cobrir o corpo todo. Porque a intenção aqui não é chamar atenção pelo corpo da mulher. Mulher tem que ser valorizada pelo... O que ela é. E se exceder o peso, não tem problema. Uma mulher, quando fica grávida, putz, aguenta muito mais peso. Então, isso pra elas não... Mulher não dá esse tipo de problema nenhum. A canela também. Porque os homens são muito tarados. Então, tem que cobrir tudo mesmo. Canela... Se você conseguir cobrir, você cobre. O outro ficou muito indecente, peraí. Show. Bom, roupa. A única roupa que você pode vestir é uma que cubra tudo. Porque essas roupas são muito indecentes e estão objetivando as mulheres. Isso é errado. Então, você tem essa roupa aqui, olha só. Que roupa decente. Que fica. Que roupa decente. Que roupa decente. Então, a gente vai com essa. Uma cor verde. Porque a minha Feminaze gosta da natureza. E agora que a nossa Feminaze está pronta. A minha tem uma skill especial do Ursus. Que muda um pouco os ataques dela. A gente vai trabalhar para as mulheres, é claro. Bom, eu não sei como as mulheres devem ser maisимores. Eu te associ Therapy. Eu isto quehas também. Euべi que ser��ada é sempre. Eu tenho uma falsa. Nola. Não particularmente. Atenção! Outra! Seus homens não aguentam cinco minutinhos. Tudo brocha. E como vocês podem ver, as mulheres são bem mais resistentes. Nosso sangue sai, ó. Beleza, isso aí é minha menstruação. A menstruação perde, porra. Litros e litros de sangue. Isso ainda é nada. Tanto de batalha. Os caras ficam lá tudo fraquejando. E essa roupa que ela usa fica bem protegida. Ninguém pode ter olhares obscenos. Esse capacete então protege muito bem o rosto dela, a privacidade. E nessa pose aqui, ó. Ela fica na... Zona de conforto que ninguém pode penetrar. E pra mim. Nessa pose aqui, ó. Esses homens são muito fracos... Esses homens são muito fracos. De escudinho, né? Coisa de homenzinho. Aqui é feminazia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.